Walter está andando de moto porque o carro está encostado na garagem. Motivo? Estragou depois de colocar combustível adulterado. Era água no combustível. Descobri era água no combustível, mais água do que o normal. O mesmo já aconteceu com José Carlos. Aconteceu de eu abastecer e depois o carro começar a engasgar. Mas a capital ganhou um reforço a mais na fiscalização dos postos. Pela primeira vez, o PROCON Goiânia está fiscalizando as bombas de combustíveis. Antes, este trabalho era feito apenas pela Agência Nacional do Petróleo e pelo PROCON Goiás. Mas desde maio, o PROCON Goiânia foi autorizado, por meio de um convênio com a ANP, a fiscalizar e até autuar postos onde for encontrado algum tipo de irregularidade. O PROCON fará um bom trabalho com a ajuda da população. Então, qualquer coisa que dê desconfiança, comunique no PROCON, ali na Avenida Tocantins, 191 ou 3524-2349. Antes, o PROCON Goiânia pôde apenas fiscalizar produtos vencidos em um posto. Agora, é feito o teste de quantidade nas bombas para verificar se o valor que o motorista paga por litro é exatamente o que está indo para o tanque do carro. A qualidade também pode ser testada pelos fiscais. Aqui, eles observam se a quantidade de etanol na gasolina está dentro da permitida. O aceitável é entre 26% a 31%. Durante todo o mês de agosto, 15 postos serão fiscalizados pelo PROCON Municipal. Para o motorista, quanto mais gente de olho na qualidade do combustível, melhor. Tudo que vem a somar para o consumidor é bem-vindo.